Uma das heranças que 30 anos de governo do PSDB deixou foram os altos pedágios em São Paulo. O Tarcísio pode baixar esses pedágios? Veja o que discutimos na Comissão de Transportes. Eu sou Donato, deputado estadual, e estamos na cola do Tarcísio. Na Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa esteve o diretor da Artesp, que é a Agência Reguladora de Transportes em São Paulo, que cuida de todas as concessões, principalmente as concessões das rodovias. Eu perguntei para ele por que não se baixa o pedágio da imigrante, por exemplo, que é escandaloso, de mais de R$ 33,00, sendo que teve uma renegociação do contrato da concessionária e nessa renegociação não se priorizou beneficiar o usuário. Veja a minha pergunta e veja a resposta do diretor da Artesp. O pedágio continua a R$ 33,00 lá na imigrante, se não me engano. É possível rediscutir num aditivo a redução do pedágio. Sempre é possível. A redução do pedágio em função de um outro reequilíbrio. Sim. Está aí a resposta, governador Tarcísio. Está na mão do senhor negociar com a concessionária e baixar esse pedágio. E não só esse. Pedágio da Castelo, da Raposo, por todo o estado de São Paulo, os absurdos pedágios que a população de São Paulo paga. Está nas suas mãos, governador. Vamos baixar esse pedágio. E aí E aí E aí E aí E aí